Fala galera, tudo bem com vocês? Deixa eu compartilhar uma história aqui com vocês bem rapidinho. Olha que interessante, existia um canoeiro que ele precisava fazer uma travessia de um rio, de uma margem a outra. E ele era o único canoeiro que fazia essa travessia, ok? E um dia ele foi atravessar um advogado e uma professora. E durante a travessia o advogado perguntou pro canoeiro, Canoeiro, você sabe leis? Você entende de leis, canoeiro? O canoeiro parou, pensou, olhou pra ele e falou assim, olha doutor, eu não conheço nada de leis. Oh, uma pena, disse o advogado. Então você perdeu metade da sua vida. A professora, olhando aquilo, pergunta, canoeiro, você sabe ler e escrever? O canoeiro respondeu, não professora, não sei nem ler, nem escrever. Ela, condoída com aquilo, disse, uma pena, você perdeu metade da sua vida. Durante o trajeto, veio uma onda forte e tombou a canoa, fazendo com que todos caíssem em meio ao lago. E o canoeiro olhou para os dois que estavam se debatendo e disse, vocês sabem nadar? Eles responderam, não. O canoeiro respondeu, uma pena, vocês perderam a vida toda. Moral da história, não existe saber maior ou saber menor, existem saberes diferentes. Valorize as pessoas com quem você tem contato, cada uma delas pode te ensinar um algo novo. Na vida, não sabemos de tudo, a todo tempo. Esse é o meu recado. Se você acha importante, curte, compartilha com seus amigos e marque os amigos que você interessa para poder desenvolver. Deus abençoe vocês, forte abraço e lembre-se, nos vemos no topo. Tchau, tchau.